Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. O trabalho de quem faz a previsão do tempo. 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. Estudantes paraenses produzem pão careca mais nutritivo com soro de leite de búfala. Vamos conhecer o bairro de São Brás, um espaço de integração da cidade e um convite a mergulhar na história. E uma entrevista sobre a escolha dos alimentos in natura aos industrializados. Hoje é segunda-feira, 16 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre gravidez na adolescência. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa. Porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses. Até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha. Um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa... Assim, eu já tive quatro, né? Quatro filhos com ela. Então, eu fui percebendo que ela foi mudando. As reações também. Aí, e se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio. Porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde. E é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescência, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela. Pelo fator idade. Porque o organismo materno, nessa idade, ainda não está apropriado. E não está seguro para as modificações em decorrente da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescência em duas fases. Em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados, em média, 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescência, primeiro risco, anemia. Porque o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro. E as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo, chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto, na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa, a deidade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Após cinco meses em alta, cai o preço do pescado na capital paraense. O levantamento é da Secretaria Municipal de Economia, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará. O estudo é referente ao mês de abril e registra que mais de dez espécies apresentaram baixa no preço comercializado. Segundo a SECOM, a pesquisa é necessária para garantir o pescado na mesa do consumidor. Dois espécies que apresentaram menores preços no último mês estão a Piracema, com 24,9% de recuo, o Tamuatá, com diminuição de 17,6% e a Traíra, com 12,27%. O levantamento registrou ainda a queda no preço do Tucunaré, da Pescada Gó e da Dourada, com queda de 4,53%. E agora nós vamos falar sobre alimentação. Atualmente, a principal preocupação de quem está atento a uma alimentação saudável é com o consumo de produtos industrializados. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre a escolha dos produtos in natura como a melhor opção. Vamos conversar hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre aquela opção por alimentos in natura ou alimentos industrializados. O que deve ser feito? O que deve ser escolhido? Tayana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Seria interessante a gente explicar o que pode ser considerado alimento natural e alimento industrializado. Bem, os alimentos naturais são aqueles que eles não passam por nenhum tipo de processo de industrialização. na verdade, eles podem, claro, sofrer um processo de limpeza e tudo mais, mas que não são adicionados conservantes, não são adicionadas outras substâncias que foram produzidas pela indústria. E os alimentos industrializados é justamente isso. A partir do momento em que o alimento passa por algum, ele é acrescido algum aditivo, alguma substância química para conservar ou para modificar um pouco ou realçar o sabor ou qualquer coisa nesse sentido, ele já passa a ser um produto industrializado. Então, o que a gente recomenda de uma forma geral é que as pessoas consumam mais alimentos naturais e menos esses alimentos que, por mais que tenham propriedades características naturais, mas se eles tiverem qualquer substância química adicional, a gente reduza isso da nossa alimentação. Então, é importante reduzir, né? Não exatamente eliminar, né? Existe algum... a gente pode dizer que existe algum benefício em alguns alimentos industrializados ou é de todo ruim? Não, claro que alguns alimentos industrializados, eles facilitam a nossa vida. Agora, tem alimentos que são industrializados no sentido de ultraprocessados, eles são muito maléficos à saúde. Então, esses alimentos, se a gente puder excluir, ele seria, assim, bem positivo, né? Mas não tem hoje em dia como a gente excluir 100% dos alimentos industrializados. A gente poderia dar exemplos desses alimentos industrializados que deveriam, que devem ser evitados por exemplo. A gente vê também alguns alimentos ditos naturais, como alguns grãos, né? Aveia, granola. E as pessoas entendem como produtos naturais, mas são empacotados, passam por processos de industrialização. Queria que você desse exemplos de alimentos que devem ser evitados. Então, o que deve ser evitado, assim, que não vai fazer diferença nenhuma na sua alimentação? O refrigerante? Acai, aquelas batatas chips, por exemplo. Aqueles salgadinhos, né? Que as crianças gostam de comer. Biscoito recheado. Então, até mesmo as carnes enlatadas. Então, todos esses alimentos que eles, na verdade, não têm nada de natural. Eles são todos fabricados por um processo, pela indústria. Então, são alimentos que não trazem nenhum benefício à saúde. Por exemplo, se a gente for consumir o leite ou a soja ou a aveia, que ela passa por um processo de industrialização, ela ainda assim pode trazer vários benefícios à saúde. Agora, esse tipo de alimento, refrigerante, que são completamente desenvolvidos pelo homem, eles realmente deveriam ser eliminados da nossa alimentação, porque a gente já sabe hoje que existem vários fatores, vários estudos que mostram quanto esses alimentos aumentam o risco de desenvolver diversas doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como hipertensão. Então, se as pessoas puderem realmente evitar ao máximo, seria o mais indicado. Agora, açúcar, por exemplo, existem vários tipos, mascavo, refinado, demerara, enfim. Queria que você falasse das propriedades de cada um desses tipos e quais os prejuízos que pode causar a saúde, por exemplo. Bem, o consumo de açúcar, de uma forma geral, ele aumenta bastante a glicose no nosso organismo. Quando aumenta essa glicose, que é o açúcar no nosso sangue, isso, se nós tivermos esse hábito de consumir muito açúcar, independente se é o açúcar saudável ou se é o açúcar totalmente refinado, com aquele branquinho, isso não é legal para o nosso organismo. Então, o primeiro ponto é controlar, de uma maneira geral, a quantidade de açúcar que as pessoas colocam no dia a dia. Beleza, já que vai colocar açúcar, então vamos escolher o açúcar mais saudável possível. O açúcar refinado, que é o açúcar branco, ele praticamente, quando ele passa pelo processo de industrialização, ele perde todas as suas propriedades nutritivas. Então, o que seria mais indicado? O açúcar mascavo, por exemplo, ele seria um açúcar que ainda consegue manter as suas propriedades nutritivas. Mais uma outra opção, para quem não gosta de açúcar mascavo, seria o próprio açúcar orgânico. O açúcar orgânico, ele tem um paladar mais aceitável e ele ainda consegue manter essas propriedades naturais do açúcar. Então, se for para consumir açúcar, escolher a opção mais saudável. Agora, adoçante, ele pode ser uma opção? Bem, adoçante é uma substância que, de modo geral, eu não indico para os meus pacientes, porque ele vai te dar o efeito rebote. É como eu falei, se nós controlarmos a quantidade de açúcar que nós colocamos na nossa alimentação, não é necessário consumir o adoçante. Porque você precisa de calorias ao longo do dia, de qualquer forma. E se você tira essa quantidade de calorias colocando o adoçante, mas lá na frente, dependendo do adoçante, você pode sentir mais desejo por açúcar. Então, na verdade, ele dá o efeito rebote depois. Adoçante, de uma forma geral, é uma coisa que, para mim, é dispensável. Agora, qual a importância, então, de optar por uma alimentação in natura? O consumo mais excessivo de frutas e verduras, legumes, hortaliças, nem todo mundo está com o paladar bem adaptado para isso. Eu queria que você falasse que dicas seriam importantes para fazer essa escolha. Então, vamos lá. As primeiras dicas, consumir fruta três vezes por dia. E o ideal seria que sejam frutas diferentes. Por exemplo, no café da manhã, é uma boa opção para consumir fruta, porque eu preciso daquele carboidrato, eu preciso dessa energia de manhã cedo. Então, vou dar um exemplo. Vamos colocar um mamão, uma fatia de mamão pela manhã. Lá no meio da manhã, você pode colocar uma outra fruta, como a banana, a maçã, que já tem uma cor diferente também, o mamão é laranjado, ou a banana mais branquinha. E aí, à tarde, você pode colocar uma outra opção de fruta, por exemplo, o kiwi, ou a fruta que estiver na safra. Então, se você consumir três opções de frutas por dia, você está conseguindo suprir o seu corpo na quantidade de vitaminas e antioxidantes que você precisa, vindo dessas fontes de frutas. Não só isso, as verduras, as hortaliças, de uma forma geral, duas vezes ao dia, no almoço e no jantar. E o indicado é que a gente coloque pelo menos metade do prato, ou quase metade do prato, com essas hortaliças também, de cores variadas. Se você fizer isso, você está conseguindo suprir o seu corpo na quantidade ideal de fibras, você está conseguindo dar ao seu corpo uma variedade de vitaminas e minerais e de antioxidantes que vão prevenir o envelhecimento. Isso é muito importante também. Geralmente, os profissionais de nutrição falam muito dessa questão de colorir o prato, de cores diferentes. Qual é o significado disso em termos nutricionais? A cor tem relação com que tipo de vitaminas e de nutrientes? E, no caso desse lanche da tarde ou no lanche da manhã e no café da manhã, é possível comer a mesma fruta durante o dia nesses intervalos? Ou é realmente obrigatório que faça essa variedade? Obrigatório não é, mas é um indicado que a gente modifica as cores, porque cada alimento, cada cor, ela traz consigo uma propriedade funcional diferente. Então, os alimentos mais alaranjados, avermelhados, eles têm mais beta-caroteno, têm mais licopeno, que fazem bem para o sistema imunológico, para a visão, para a pele, para os cabelos. Então, é a vitamina, é o precursor da vitamina A, que é a vitamina da beleza. Então, outros alimentos também, dependendo da cor, como por exemplo, a cor arrocheada das uvas, é uma outra substância que é o resveratrol, que também, ele é um poderoso antioxidante, que também traz vários benefícios ao corpo. Então, quanto mais a gente diversificar em termos de cores, mais a gente está tendo propriedades funcionais diferentes. Agora, como eu falei anteriormente, algumas pessoas não têm um paladar muito adaptado para esse tipo de alimentação, baseada em frutas, em verduras e hortaliças. É bom cultivar esse hábito desde bebezinho? Como é que as mães podem fazer com que os filhos gostem desse tipo de alimento logo desde cedo? Então, isso é uma excelente pergunta. Primeiro, quando a criança, ela sai do desmame, que ela deixa de se alimentar só no peito, ela começa a experimentar as papinhas, o primeiro erro das mães é misturar tudo. Então, ela mistura a papinha de maçã com pera e a criança não consegue identificar o paladar individual de cada fruta. E o que a gente deveria fazer, então? Oferecer para a criança, é claro que aquelas papinhas industrializadas deletam, tiram aquilo ali e realmente não traz nenhum benefício, por mais que seja de fruta. Mas você oferecer só a maçã, só a pera. Quando você for oferecer os legumes, por exemplo, oferecer separado só a cenoura, só a beterraba. Porque se desde bebê nós treinarmos o paladar das crianças para as verduras, para as hortaliças, para as frutas, elas vão aprender a gostar naturalmente. O que acontece é que as mães misturam tudo ou às vezes elas nem dão, elas acabam por uma questão de facilidade colocando os alimentos industrializados para o bebê consumir depois, após o desmame e quando chega lá pelos 5, 6, 7 anos de idade que ela vai tentar oferecer, a criança não quer. Ok, aí ela passa a infância inteira sem se alimentar, sem se alimentar corretamente com as frutas, com as verduras. Quando chega na vida adulta, que se torna uma pessoa obesa ou que tem problemas nutricionais, vai e procura o nutricionista. Aí a gente vai e tenta prescrever na alimentação. Mas eu não gosto de salada, doutora, mas eu não gosto de fruta. O que é que a gente tem solução? Então, hoje a gente sabe que o paladar pode ser treinado. Você precisa consumir um alimento que você não gosta por pelo menos 6 vezes, para poder os teus receptores gustativos começarem a se adaptar com esse paladar novo. e depois você precisa consumir esses alimentos com uma regularidade de, no mínimo, 21 dias, para que o teu corpo comece a se acostumar com aquele, a experimentar, a realmente querer aqueles alimentos. Então, o que as pessoas fazem? Eu recomendo lá que você vai comer um pedaço de beterraba, aí você não gosta de beterraba. Aí você prova uma vez a beterraba, depois você não quer mais. Então, se não insistir, você nunca vai adaptar seu paladar. Então, a minha dica é que você pode treinar o seu paladar e que você insista naquilo que você não gosta até que seu corpo se adapte. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua participação mais uma vez conosco. A gente lembra que a Tayana Albuquerque está conosco todas as semanas falando de um tema sobre alimentação saudável. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Você fica agora com a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Itaituba, sudoeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 36. Em Igarapéaçu, nordeste paraense, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva forte durante o dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33. Em Coroatá, no Maranhão, o sol aparece encoberto por nuvens com previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima chega a 22 graus e a máxima a 32. Todos os dias noticiamos a previsão do tempo para várias cidades da Amazônia. Parece uma tarefa simples, mas a atividade dos meteorologistas dá trabalho e requer cálculos matemáticos. No computador, imagens que para leigos é quase impossível ler, mas fazem parte de um importante sistema meteorológico que ajuda diversas instituições e a população como um todo. A meteorologia é uma ciência que acaba sendo transversal com diversas aplicações, seja no meio ambiente, seja na área da saúde, do turismo, enfim, tem muitas aplicações. E o papel do meteorologista é justamente mostrar para a sociedade onde ele pode contribuir. A previsão do tempo é apenas uma das muitas funções da meteorologia e requer diversos cálculos matemáticos. Quando a gente faz isso e coloca essas equações matemáticas, muitas das vezes, alguns processos físicos que ocorrem na natureza, eles não são bem compreendidos por nós e, portanto, a gente não faz essa modelagem da forma mais apropriada. Em outras vezes, a gente precisa simplificar essas equações para poder resolvê-las. Então, isso também embute um certo grau de erro. Na natureza, esses erros, eles podem se propagar quando a gente faz as simulações no computador e essa propagação desses erros, ela nunca é linear. Ou seja, se num dia ela aumentou 5, no outro dia ela não vai aumentar novamente 5, ela pode aumentar mil e isso vai fazer com que a nossa previsão tenha um resultado muito diferente do que a gente precisaria ter. A complexidade da região amazônica torna o processo de previsão do tempo ainda mais difícil. O Sensipan, dentro da sua infraestrutura, ele conta com estações de recepção de imagens de satélites, são satélites geostacionários meteorológicos, assim como satélites ambientais de óptia polar. Tem uma rede de radares meteorológicos também, que é uma outra ferramenta extraordinária para nos auxiliar no monitoramento das condições de tempo, especialmente na questão do tempo adverso. Temos uma rede de estações meteorológicas de superfície, coletando informações a cada 5, 10 minutos de temperatura, de vento, de chuva, pressão, umidade. Estações meteorológicas de altitude, onde a gente coleta essas informações, mas de um perfil da atmosfera, ou seja, em várias alturas da atmosfera. Temos também uma rede de detecção de descargas atmosféricas, de raios. E temos ainda um cluster, ou seja, um computador com vários núcleos de processamento, que nos auxilia aí na nossa modelagem para a previsão numérica de tempo. O estudo é importante para auxiliar atividades agrícolas, pecuárias, bem como condições para voos, navegação, enfim, uma série de atividades essenciais para a sociedade. Então ela pode auxiliar, por exemplo, os órgãos da gestão pública para antecipação, por exemplo, de desastres naturais. Existem várias instituições que fazem uso dessas informações meteorológicas, tanto na questão de tempo, que é a previsão de mais curto prazo, quanto na parte climática, e aí fundamentalmente para a questão de planejamento. Os órgãos de defesa civil, por exemplo, quando eles estão fazendo o seu planejamento, utilizando a informação da previsão climática, eles vão saber aonde eles devem alocar pessoal e recurso para cada época do ano, de acordo com o que está previsto pela climatologia, pela previsão climática. Então todas essas informações colocadas de forma antecipada, auxiliam tanto os gestores públicos quanto a sociedade de uma forma geral para um melhor planejamento e adoção de medidas apropriadas para cada período do ano. A Universidade do Estado do Pará prorrogou até amanhã as inscrições para os programas de Bolsas de Iniciação Científica, Docência e Tecnologia. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a lista completa com os documentos necessários para fazer a inscrição está disponível no site www.propespwepa.com.br Para participar desse programa de Bolsas Científicas, é necessário ser docente ou fazer parte do quadro técnico permanente da UEPA. As Bolsas são no valor de R$ 400,00 e terão duração de um ano, iniciando agora em agosto de 2016, seguindo até julho de 2017. É importante destacar que as inscrições seguem somente até amanhã, dia 17 de maio. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo algum desses sintomas, dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tontura, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito, deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária. E não pode ser interrompido. Só assim você ficará curado de verdade. Assim você vai proteger a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. E agora nós vamos falar sobre arborização urbana. Nas ruas de Belém é comum encontrarmos espécies de árvores ficus benjamina, que são fáceis de podar e muito utilizadas como objetivo de ornamentar a frente das residências. Mas é preciso cuidado porque caem facilmente, principalmente em períodos de chuva. Uma lei municipal estabelece a retirada dessas árvores do centro urbano para evitar acidentes. A árvore não chega a ser alta, mas causa graves danos tanto no ambiente em que está, quanto em veículos ou pessoas que estiverem nas proximidades. A espécie ficus benjamina é inadequada para arborização urbana. A queda com prejuízos materiais, quebra de fiação elétrica, de rede elétrica, de rede telefônica, quebrar tubulação de água por causa da raiz dela, que é uma raiz muito agressiva, ela pode quebrar a tubulação fazendo com que a população fique até sem água e sem luz, por conta dessa queda. Principalmente, ela se acentua nesse período de chuva. O que a gente vem fazendo? A gente vem retirando essas árvores, mas quedas são iminentes. Numa cidade arborizada, a gente teve um exemplo de Porto Alegre, que caiu mais de mil árvores, dez mil árvores, é muitas árvores por conta de chuva. Em Belém, são muitos os lugares com essas árvores na paisagem. No início desta semana, uma delas caiu na Travessa 9 de janeiro e danificou a calçada e tubulações. Para evitar que isso aconteça, são feitas retiradas gradativas da espécie da área urbana. Retiradas são feitas de forma gradativa e substituição para a espécie adequada. As retiradas estão previstas na Lei 8.596, de 2007. Essa lei veio para melhorar a arborização da cidade. Belém estava infestada com uma espécie de ficus benjamina, que é uma espécie danosa à arborização da cidade, pelo crescimento e não ter raiz de sustentação. Como nós estamos em uma cidade onde o nosso índice cloveométrico é muito grande, essas árvores são de fácil tombamento na cidade, colocando em risco pessoas, veículos. Então, essa Lei de 2007 veio para a gente remover. Para diminuir a queda das árvores, existe um manual de arborização da cidade, elaborado em 2013 e que prevê a melhor forma de plantio, levando em consideração as especificidades da área a ser arborizada e também da árvore que será plantada nesse local. Mas como a quantidade é muito grande que tem na cidade, a Secretaria vem, ao longo dos anos, removendo, semanalmente, diariamente, retirando essas árvores e substituindo por outras, baseado no novo manual de arborização que a cidade tem, de que espécie plantar, a espécie adequada para aquela rua, para aquela avenida, para aquela travessa, para aquele canteiro central, espécie adequada, o tamanho adequado da calçada, como plantar aquela espécie para ela poder vir e contribuir para a arborização da cidade. E agora nós vamos falar sobre trânsito. A partir de hoje, a Coordenadoria de Educação do Departamento de Trânsito do Pará inicia uma série de ações que fazem parte da programação do Maio Amarelo, em que serão realizadas abordagens educativas aos condutores de veículos. Entre as abordagens estão aplicação de questionário de pesquisa de opinião, demonstração do funcionamento do etilômetro, entre outros. A programação conta ainda com a parceria da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Movimento Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é mobilizar toda a sociedade quanto à segurança e discutir quanto aos altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Também em Santarém, município do Baixo Amazonas, receberá as ações coordenadas do Maio Amarelo. E continua a campanha de vacinação contra a gripe. A meta da divisão de imunizações da Secretaria de Estado de Saúde Pública é que 80% da população alvo da campanha seja imunizada. A meta da SESPA é que até o prazo final de vacinação, no dia 20 de maio, 80% das pessoas que fazem parte do grupo de risco sejam vacinadas, o que corresponde a um grupo de mais de 1 milhão e 300 pessoas. Segundo dados disponíveis pela própria divisão, 60% da população paraense já está imunizada e dos 144 municípios envolvidos na campanha, Belém foi o único município a cumprir a meta, com 89% de vacinação. Fazem parte do grupo de risco trabalhadores da área da saúde, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, crianças entre 6 meses e 5 anos e indígenas. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444, 988023444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. Estudantes paraenses produzem pão careca mais nutritivo com soro de leite de búfala. Vamos conhecer o bairro de São Brás, um espaço de integração da cidade e um convite a mergulhar na história. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um problema mundial, o desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente aqui no Brasil. Os alimentos são as principais fontes de energia e nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas o desperdício desses alimentos é uma prática comum, que apresenta altos números no Brasil. O desperdício vai desde o campo, ao transporte, ao armazenamento, à comercialização e até ao consumo, pela própria cultura que muitas vezes se enche a geladeira, mais do que se necessita e acaba havendo um desperdício. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, no Brasil, 58% do lixo produzido é comida. Esse desperdício começa no campo, onde 10% de frutas e hortaliças são perdidas. O maior número é no transporte, onde 50% de alimentos são desperdiçados. Mesmo o país apresentando altos números, os paraenses procuram não desperdiçar os alimentos. O quarto é na geladeira e nunca joga fora, sempre usa até o final. Conserva na geladeira, vê se o produto está bem, se não, aproveita logo. Quando eu cozinho o alimento, eu cozinho certamente na porção certa, para a quantidade de pessoas que estão na casa, e se a casa vir alguém, alguma visita, aí a gente dá um jeito. No mercado do Verupês, em Belém, os feirantes também procuram fazer a sua parte para evitar o desperdício. Minha filha, a mercadoria que chega para a gente é toda segunda e quinta-feira. A gente vai renovando. A gente tira o tomate que está na banca, que está mais maduro, repõe numa caixa, põe o verde, põe o maduro em cima. Aí, aqueles que estão com uma pontinha que dá para aproveitar, a gente põe numa caixa separada e vende mais barato. Para aquelas pessoas que usam logo diariamente, para poder não estragar, porque agora não está difícil, dá mais dessa crise que está. Estima-se que só no Brasil existem mais de 26 milhões de alimentos que têm o lixo como destino. Segundo o IBGE, todas essas toneladas desperdiçadas poderiam cessar a fome de mais de 2 milhões de brasileiros. Algumas alternativas básicas reduzem esses números. Eu acho que isso tudo vai depender do trabalho e de todo um processo educativo com relação ao desperdício. Eu acho que você tem que fazer o seu planejamento, porque além de economizar, você vai estar deixando de desperdiçar e aquilo que você não puder consumir, que você puder doar, eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão aí em segurança alimentar. O Estado do Pará está com planos de criar o sistema de segurança alimentar para reduzir os altos números de desperdícios de alimentos presentes no país. Hoje nós estamos trabalhando na implantação do sistema estadual de segurança alimentar e nutricional. Já estamos com o sistema do Estado instalado. Hoje mesmo, nesse momento, estamos tendo uma reunião da Câmara Técnica Intersecretarial na EMATER. O que representa essa Câmara Técnica? É a intersetorialidade, o fortalecimento dessa intersetorialidade, dessas políticas que trabalham para o acesso à alimentação. Nós temos também um banco de alimentos que será implantado na CEASA. Esse banco já está em processo licitatório, que vai trabalhar a coleta dos alimentos que ainda têm condições para o consumo humano, que ainda estão apropriados para o consumo humano. Vai ser feita uma triagem e a seleção desses alimentos para poder ser distribuído para a rede sócio-assistencial e também para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. A união e a conscientização de todos é importante para evitar o desperdício de alimentos. Temos um número muito grande de população em situação de vulnerabilidade alimentar. Aqui no Pará, pesquisa agora de 2013, do PNAD, deu que 43,2% da população do nosso estado ainda vive em insegurança alimentar. Então é muito triste você desperdiçar sabendo que quantos irmãos ainda estão aí passando fome. Se de um lado há grande desperdício de alimento, no mês de abril a cesta básica dos paraenses custou mais de 412 reais e a penca da banana é um dos alimentos que teve acréscimo no valor. A alta do valor da dúzia da banana comercializada em Belém apresenta um reajuste acumulado nos primeiros quatro meses do ano de 12,2% contra uma inflação de cerca de 3,6% calculada para o mesmo período. Segundo o Diaese Pará, o preço da banana no final de 2015 foi de 6,38 reais. No início deste ano, o preço caiu para 6,20 reais. Mas nos meses de fevereiro, março e abril, o valor aumentou e fechou em média 7,16 reais a dúzia. Cartórios do Pará poderão emitir CPF junto com a cestidão de nascimento. Alguns municípios do estado já realizam o serviço. Quem tem os detalhes é Larissa Cristina. Marcos estados como Rio de Janeiro e São Paulo já realizam este procedimento de emitir junto com a cestidão de nascimento o CPF. Aqui no estado do Pará, municípios como Castanhal, Bragança e Monte Alegre também já realizam este procedimento. Agora, a ideia do Tribunal de Justiça é expandir esse processo para todo o estado. Para isso, é necessário que os cartórios de registro civil façam a adesão a este projeto. Segundo o TJ do Pará, isso irá facilitar e muito o registro civil dos paraenses. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de violência doméstica. A maioria dos casos de violência contra a mulher em Macapá ao longo de 2015 aconteceu dentro da casa da vítima, segundo o levantamento feito pelo Ministério Público do Amapá. Os dados apontam que 84% das agressões ocorreram no ambiente residencial e destes, 39% foram no período noturno. Aliás, os casos incluídos no estudo fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher do Ministério Público, que traçou ainda um perfil dos agressores e das vítimas de violência. O estudo descreve que na capital foram registrados 1.486 casos de violência doméstica. O levantamento estatístico calculou também que 68% das mulheres violentadas já sofreram outros episódios de humilhações, desrespeitos ou agressões físicas antes de denunciar a ocorrência na polícia pela primeira vez. Um projeto acadêmico pode ganhar a mesa dos paraenses e garantir um café da manhã mais nutritivo. Estudantes da UEPA produziram um pão francês feito do soro do leite da búfala. O soro do leite de búfala é utilizado somente para alimentação animal e depois descartado. Como possui uma elevada demanda bioquímica, polui 100 vezes mais que o esgoto doméstico. Por se tratar de um resíduo, quando não é encaminhado à alimentação animal, este soro é despejado nos corpos d'água. E aí, como bem sabe, este soro, por ter um valor nutricional muito alto, ele gera uma demanda bioquímica de oxigênio elevada. Um resíduo que agora tem um aproveitamento melhor. É um dos principais ingredientes para a produção desse pão francês. A ideia da produção do pão francês com incorporação do soro proveniente da produção do queijo do Marajó surgiu a partir da disciplina de panificação em que é aproveitado e é discutido nessa disciplina o aproveitamento de diversos resíduos oriundos da região do Marajó. A diferença principal e única é a substituição da água na formulação tradicional do pão francês pelo soro proveniente do queijo do Marajó. A ideia partiu dessas jovens do curso de tecnologia de alimentos do campus Salvaterra no arquipélago do Marajó, que é referência na produção de queijo com leite de búfala. Com a adição do soro bubalino, como o nosso colega já falou, apresentou resultados principalmente quanto ao aroma, mas principalmente com a textura do pão. Ele apresentou muito mais crocante devido ao soro ter rico em sais minerais, que são um fator importante que contribui no melhor resultado quanto a esses atributos sensoriais. A produção é simples, não difere tanto do pão francês normal. Somente que ao invés da água, acrescenta-se o soro. O processo de elaboração do pão surgiu principalmente com o intuito de reaproveitamento desse soro. Ele começa a partir da adição do trigo e dos demais ingredientes secos e por último a gente faz a adição do soro do leite, que é o principal ingrediente, que é o diferencial da nossa formulação. O preparo conta também com outros ingredientes que melhoram o sabor, a crocância e a textura do pão. Nós substituímos a água pelo soro, que também é um líquido muito proteico. Ele é um resíduo que é descartado, mas nós descobrimos que ele também tem um alto valor nutricional e agrega proteína ao nosso produto. Tem outros aditivos como o emulsificante, condicionador de massa, que eles atuam na qualidade do pão para dar crocância, que é a característica do pão francês que a gente come, a gente consome no dia a dia. A ideia é que esse trabalho não se restringe à academia, mas sirva também para fins industriais, dando mais uma alternativa ao consumidor e, claro, com valor nutricional maior. Você vai ter aí um ganho nutricional em termos de proteína, que a gente vai estar incorporando uma proteína animal a esse produto, no caso a caseína, bem como outros constituintes que são solúveis e estão presentes neste soro, como, por exemplo, vitaminas e o principal mineral presente no leite, neste soro, no caso derivado do leite, é o cálcio. Tem aí vários estudos que mostram a questão do tratamento contra a osteoporose, doenças que são advindas da falta de cálcio e que pode estar tendo esse ganho nutricional a mais. Encerra nesta segunda-feira o prazo final para o pagamento do IPVA para os veículos com finais de placas 46 e 66 que não tenham multas de trânsito. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não tenham multas de trânsito, gera benefício do IPVA cidadão. A data final para o pagamento junto ao DETRAN é até o dia 15 de julho. A Secretaria da Fazenda do Pará oferece descontos de 15% no valor do IPVA para os veículos que há dois anos não recebem multas, 10% para os veículos que não cometeram infrações há um ano e 5% para as demais situações. No portal da Cefa, o dono do veículo pode consultar a data de prestação do IPVA, a divisão do pagamento em integral ou parcelado. E para outras informações, o proprietário também pode entrar em contato através do 0800-725-5533. Os valores do IPVA podem ser pagos nas casas lotéricas e em agências bancárias. Uma série de palestras e oficinas será ofertada em escolas e unidades de saúde e centros comunitários a partir de hoje até o próximo sábado aqui em Belém. A programação faz parte da quinta edição da Semana do Bebê. A ação é uma parceria da Prefeitura de Belém e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. O evento vai envolver ações nas áreas da saúde, educação, assistência social e fortalecimento dos vínculos familiares. Neste ano em que Belém completou 400 anos de fundação, muita gente passou a dedicar um olhar mais atento a prédios, praças e monumentos. Nessa reportagem, vamos conhecer o bairro de São Brás, um espaço de integração da cidade e um convite a mergulhar na história. O terminal rodoviário marca o início do bairro de São Brás, um lugar pequeno em território, mas gigante em importância. O bairro de São Brás surgiu oficialmente nos primeiros 20 anos da década de 1920, ou seja, em 1920, e recebeu essa denominação de São Brás em homenagem a uma tradição de devoção ao santo do mesmo nome, São Brás. É uma procissão que saía da Igreja das Mercês até a Basílica de Nazaré. Então, a partir de 1920, todo esse espaço integralizador urbano foi denominado de São Brás. Muito antes do nascimento do bairro, aqui já existiam importantes construções, como a caixa d'água do período monárquico, que fica na sede da Cozampa, e o início da estrada de ferro de Bragança, onde hoje é o terminal rodoviário. Por exemplo, a caixa d'água foi inaugurada em 1884 com o objetivo de atender as necessidades de uma população de 120 mil habitantes, um reservatório com 1.500 litros de água, assim como a estação de ferro da estrada de ferro de Bragança, a FB. O bairro tem essa característica integralizadora de distribuição de toda essa movimentação urbana. Um passeio simples com saída do terminal passando pela Praça da Leitura até o Mercado de São Brás revela um museu repleto de histórias e significados. O próprio Mercado de Carne, que foi uma obra concedida pelo governo de Antônio Lemos ao construtor Filito Santoro, que ergueu essa construção com uma característica arnouveau e neoclássica, especificamente para a distribuição da carne bovina. No entanto, o mercado atendia a outros gêneros com inúmeros boxes. A partir de 1959, o governador Magalhães Barata faz uma homenagem ao primeiro governador republicano, Lauro de Nina Sodré, quando ele ergue e providencia a formação de um complexo de esculturas para se fazer homenagem à república, como a própria estátua do Lauro Sodré. O mercado deixou de comercializar apenas carne e hoje vende de tudo um pouco, do artesanato aos móveis e representa muito para as famílias que aqui trabalham. Aqui abriga mais ou menos em torno de 480 famílias. E dessas 480 famílias, você vai multiplicar por 3 ou 4, porque muitos dependem daqui, né? E com certeza aqui é muito importante para todos nós. Para quem trabalha aqui, o espaço é motivo de orgulho e preocupação. Falta segurança e melhorias na qualidade do lugar para atender o público e torná-lo um ponto turístico forte na capital. É um bom lugar. Aqui só falta mais, é só divulgação. Se a gente fosse divulgado, tivesse mais o apoio do pessoal da prefeitura, do governo do estado, aqui às vezes é muito inseguro, tem pessoal passa, tem muita assalto, a gente tinha o pessoal da guarda, eles retiraram a guarda. Então a gente tem assim um pouco de problema de segurança. O bairro de Sombras é lugar de integração, mas é também espaço que revela movimentos de lutas populares. Não é à toa que aqui acontecem diversas ações de reivindicação de direitos. Ele por ser um bairro integralizador, já se criou, já se tem, a população já identifica esse bairro dessa forma. Além da importância histórica, além de toda essa característica integralizadora e paisagística, no sentido de uma musealização integral, eu vejo que ele é um bairro importante no sentido de você estar sempre pensando a reorganização urbana, porque este aqui vai ser sempre, queira ou não, o centro de distribuição dessa movimentação urbana. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho